Jesus tem uma palavra para você. Se esforce. Olhe para frente. O teu alvo é Cristo. A tua salvação está em Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Êxodo capítulo 1, versículo 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. De maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O faraó, todos sabem, é um tipo do inimigo das nossas almas. E Deus se revela ao povo de Israel. 430 anos caminhando no Egito. Desde a época de José. José pediu para que quando eles saíssem do Egito, buscassem os seus ossos e o levassem. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Quanto mais o inimigo das nossas almas se levantar contra nós, mais forte nós seremos. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Jesus falou que o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Por quê? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sob reis, sacerdotes e profetas. Vinha, enchia-os e eles faziam a obra. Hoje não. Com a morte vicária de Cristo Jesus no Calvário, nós recebemos a promessa e essa promessa desceu à terra. Quem nos guia é o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está presente na minha vida e na sua vida quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Você não é mais como o povo de Israel, que o Espírito Santo só descia e enchia os escolhidos. Hoje você é o escolhido de Deus. Hoje você é filho de Deus, através de Cristo Jesus. E o Espírito Santo habita em você. Você já viu o poder que você tem? O sangue de Cristo sobre a sua vida imaculada e incontaminada? O mal não pode te tocar? Você é filho de Deus? Eu sou de Deus. Eu e você. Numa carne mortal, nós temos um Espírito dentro de nós. E o Espírito Santo fala ao nosso Espírito nos guiando sobre a terra. Que maravilha! Hoje nós somos profetas de Deus na terra. E Deus não deixa cair a palavra em chão. É por isso que nós somos hoje maior do que João Batista. Porque o Espírito Santo habita em nós 24 horas por dia. Quanto mais afligiam o povo de Israel, mais se fortaleciam. Mais crescimento teriam. Imagina você agora. Portando o Espírito Santo sobre a terra. Aonde você caminha, a unção do Espírito Santo revela quem você é aos inimigos das nossas almas. Aos Espíritos. Aonde você coloca a planta dos teus pés, a glória do Espírito Santo resplandece em você. E eles te olham e não te veem. Eles veem a luz do Espírito Santo. A luz da vida. A vida em Cristo. Você andando em novidade de vida. A vida de Cristo em você. Cristo é a vida. Quem está no mundo está morto espiritualmente. Tem os ouvidos tapados. E muitos não querem ouvir o nome de Cristo Jesus. Porque tem que renunciar. Mas a renúncia é o Espírito Santo que nos mostra. Aquilo a quem devemos deixar para trás. Tirar da nossa vida. Não é por força nem por violência. É pelo Espírito de Deus. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão. Em barro e em tijolos. E com todo o trabalho no campo. Com todo o seu serviço. Em que o serviam com dureza. É isso que o inimigo das nossas almas quer. Que nós sejamos escravos. Mas hoje nós somos livres. Nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Nunca se esqueça disso. A operação, o mover e o poder e a glória de Cristo está em nós. E opere em nós através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você é abençoado. Você é galadeador das recompensas de Deus que estão na terra e no céu. Tudo foi feito por Deus para nós. Mas o inimigo não quer que nós nos servimos do manjar de Deus. Ele quer dar para nós escravidão. E nós somos livres em Cristo Jesus. Jesus o abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê a paz. Louvado seja Deus.